Fim de ano está chegando, né? E em meio à pandemia, como está marcado aqui em Goiás, para os empregos temporários. Como é que será que vai ser, né, Guilherme? Todo mundo nessa expectativa. O ano teve muitas demissões, muitos negócios interrompidos por conta da pandemia, mas a gente tem a resposta, a gente não. Na verdade, quem tem é a Núbia Simão, com o nosso quadro semanal de economia. Vamos ver. Se tem uma coisa que não precisa nem ser economista para concordar, é que o ano de 2020 não foi nada fácil quando o assunto é dinheiro no bolso. Muita gente perdeu o emprego e a conta do desemprego fechou muito alta. Isso mesmo. Mais de 14 milhões de pessoas estão sem emprego, sem renda, sem dignidade. O que afeta diretamente na movimentação da economia, que vai ficando cada vez pior. Prova disso é o produto interno bruto, o PIB, que chegou a ficar negativo e deve fechar em menos 4%. Mas no segundo semestre, os dados começaram a melhorar e as perspectivas de conseguir um emprego, mesmo que temporário, também. As contratações para trabalho temporário devem ser cerca de 12% maiores que em 2019, somando mais de 900 mil vagas. Isso porque a economia reagiu com a liberação do auxílio emergencial e de parte do FGTS. E os comerciantes sempre esperam um aumento das vendas com o pagamento do 13º salário. Segundo o CIN de Lojas, aqui em Goiás, o comércio melhorou suas vendas em 1,18% em julho e 3,4% em agosto, em relação a 2019. E o que vai ajudar nas contratações aqui do Estado é a estimativa de que as oportunidades de emprego temporário sejam 5% maiores que no ano passado. Se você procura emprego, aqui vai uma dica. Busque vagas no comércio próximo à sua casa ou região. Assim você economiza tempo e vale transporte. E pesquisas revelam que a maior parte dos empregadores preferem contratar candidatos da região. Para encontrar vagas de emprego, acesse o site do CIN e mais informações você encontra nas nossas redes sociais. Arroba TV Brasil Central Arroba TV Brasil 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 Brasil